Salve galera, e aí beleza? Aqui é o Nash e hoje eu vou tá trazendo aí pra vocês mais uma formação aqui de FIFA né galera Por eu jogar muito, bastante e tal, Ultimate Team né galera, então eu vou conhecendo tática nova, instruções novas E hoje eu vou tá trazendo aqui pra vocês aqui uma 4-3-2 Então galera, a gente tá passando aqui o conteúdo pra vocês, eu quero tá pedindo aí pra você que não é inscrito no canal Que se inscreva, deixa o like e ativa o sininho, então bora lá Começando aqui nessa formação galera, ela é uma formação que não tem segredo nenhum Ela só potei um volante cabeça e diária, mas o que define essa tática galera, ser muito precisa, muito foda É a parte do ataque, então você ataca com 5 e um volante vindo mais centralizado Isso galera, define com que fica foda, só que se você perder a bola, você vai tomar o contra-ataque também, muito foda né Então, quando você vai, você vai e tem que fazer o gol, porque essa tática, ela manda o time pra frente Ainda mais na profundidade que eu tô usando, ela manda o time pra frente mesmo Então quando você for, o seu time vai regaçando, vai arrebentando tudo, mas vai com tudo mesmo Então a vantagem dessa tática galera, é o ataque O ataque dela é muito foda Porém, a dica que eu vou deixar pra vocês é Use uma zaga, uns caras rápidos na zaga Use um volante meta Um cara bom, um cante aí, um caquerete, um G12 É, um cara meta, um cara que seja rápido, tenha boa condução e seja alta, alta Né, pra se dedicar bem na defesa Já o MC ali, né, o meu campista De preferência também seja alta, alta Não importa quem vai ser, só tem que ser alta, alta Então, quando o time adversário ataca pra arriba de você E você sai, é, como é que, vai dizer, como é que, que você sai, é, pra arriba do cara Então, o seu time vai pra frente e eles vão se movimentar bem Vão aparecer pra receber a bola Então, essa tática tem a sua vantagem e a sua desvantagem A desvantagem é que se você perder a bola Você vai tomar um contra-ataque fodido, né A não ser que você seja bom na marcação, né Então, mas se você usar as cartas certas nessa tática Você vai conseguir jogar nela Porque o ataque dessa tática, galera, é muito foda Eu joguei aí um bom tempo nela Apesar de eu estar jogando em outra tática agora Que em breve eu vou estar atrasando pra vocês também Mas, é, ela rendeu pra mim Rendeu muito bem o ataque Também a defesa, né, por ser um volante meta ali Né, então, eu vou estar trazendo pra vocês aqui, galera Alterações que eu fiz nessa tática, né Essa tática, galera É, vocês não vão usar instrução nenhuma Nenhuma A única coisa que você vai fazer por amplitude 80, galera Porque quando você abre o seu time Ainda mais essa tática que tem um volante cabeça de área Quando você põe amplitude pra abrir No estilo defensivo Então, os laterais, eles ficam muito mais nas pontas Cobrindo exatamente a lateral Os zagueiros, eles vão abrir um pouco a mais Só que o que vai acontecer Esse volante cabeça de área Vai infiltrar naquele espaço que vai ficar na zaga E já o MC, o meu campista Ele recua, tipo, fazendo papel de volante Então, use 80 Pode usar até 100, né Até 100, eu uso entre 80 e 100 Depende do seu volante, certo? Profundidade Pode usar 100 É Que nem ali, diz ali, né Na Na própria tática ali Que ajustar a formação defensiva do seu time Para ficar avançado E ajudar a colocar pressão Diz que vai ficar avançado e vulnerável Nada a ver Isso aí não tem nada a ver, galera Nada a ver Você pode usar essa profundidade em qualquer tática O que que Essa profundidade vai fazer Entre 71 e 100 Ela vai botar muita pressão no seu time adversário O seu time No caso Quando o seu oponente estiver vindo Atacando para arriba de você O seu time vai estar sempre em cima dele Sempre afobando ele Por quê? Porque eles vão estar bem adiantados Bem avançados Então eles vão estar retardando toda a jogada Agora quando você põe a profundidade Que você joga o seu time lá para trás O time do cara sai atacando E vai empurrando, empurrando Sua zaga vai recuando, recuando E o cara chega na cara do gol Então isso é um saco Então use 100 Chegar aqui Vamos estar usando armação rápida Criação de oportunidade Vamos estar usando equilibrada A amplitude aqui Vamos estar usando 100 100 porque essa parte do ataque Como você vai atacar praticamente com 6 Fora os laterais Os laterais também participam Você vai atacar com 6 Então pode deixar bem aberto Porque vamos supor Meus pontos são o Neymar e de Maria O meu campista Bruno Fernandes Quando você recupera a bola com o volante Que você joga no Bruno Fernandes Que é o meia central Que você pega ali com o Bruno Fernandes E você pode servir nas pontas De Maria ou Neymar Você jogou no Neymar Por a amplitude estar aberta O Cristiano O Cristiano Ronaldo O Corrêa vai abrir Vai aparecer Para receber essa bola Então quando eles abrirem Você pode estar jogando essa bola neles E assim que eles receberem Você pode cruzar na área Pode devolver Porque eles se movimentam muito bem Nessa tática Eles se movimentam muito bem Você não fica sem opção de toque Você não fica Você sempre tem opção de toque Porque os caras estão sempre abertos E com o Bruno Fernandes E o Cacarete ali infiltrado No caso do meu time Mas no seu com certeza vai ser outro Isso então ajuda muito Jogadas na área galera Pode usar entre 8 e 9 barrinhas Eu uso 8 Mas tem hora que eu uso 9 Depende do seu ataque Se seu ataque for um ataque Tipo assim Uns atacantes mais pesados Mais lentos Use 9 Se for uns caras Mais rápidos Uns caras mais de condução Agilidade E ritmo Pode usar 8 Aí já é garantido Escanteios Nada Faltas Nada Instruções Como você pode ver galera Tudo equilibrado Tudo equilibrado Por eu não usar a instrução Nessa tática galera O que acontece Quando você usa a amplitude exata A profundidade exata Você não tem que pôr instrução As vezes você usa a amplitude E profundidade Certo Mas se você dá a instrução A qualquer jogador Já nefa Nefa tudo Porque aí eles não se comportam bem Então só põe a profundidade E a amplitude Na medida exata Como está no vídeo E vai começar a render Vai começar a render Para você que tem dificuldade De marcação Como eu Ou sei lá Talvez está tentando Achar uma tática Para adaptar seu time Essa tática galera Em questão do ataque Ela é muito foda Porque ataca muito bem Pressiona muito bem o time Então é isso aí galera Quero estar pedindo Mais uma vez Para você que não é inscrito No canal Que se inscreva Deixe o like E ative o sininho E qualquer dúvida Comente aqui embaixo Aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo Todo mundo E alguma dúvida Qualquer coisa Comente aqui embaixo também Que eu posso estar trazendo Um vídeo E dicas novas Conforme o seu comentário Valeu galera Tchau tchau É nóis